Pois é, igual você falou, esse prédio é de 1973, a construção dele. E ele é um modernismo tardio, porque já tinham passado o apogeu da arquitetura moderna brasileira. Mas ele mantém todas as características principais da arquitetura moderna. Então nós temos aqui o pilotismo, igual você falou, a gente tem como grande referência os prédios do plano piloto de Brasília. Então aqui hoje, agora nós estamos aqui no hall, no pilotismo, é muito interessante porque esse era para ser o hall de entrada do prédio, mas usualmente os moradores e visitantes não utilizam ele. Você tem que subir uma escada depois, imagina que o programa vai mostrar isso. Então acaba que a entrada é sempre pela garagem. Então esse elevador aqui é engraçado, eu frequento aqui já desde que eu nasci, né? Então raríssimas as vezes que a gente utiliza esse acesso. Então é sempre pela garagem, que é o mais prático. Mas são dois blocos, né? Então você tem aqui um bloco, são três tipologias de apartamentos diferentes também. No outro bloco a gente tem duas e aqui é sempre uma tipologia. E aqui tem umas características interessantes, próprias do edifício. É um terreno de quase 7 mil metros quadrados, aqui na Serra, no bairro da Serra. E do lado a gente tem o clube olímpico. E essa é uma das coisas interessantes, que o clube olímpico já existia quando foi construído o edifício. E aí os moradores, cada apartamento, comprou uma cota. E eles fizeram uma negociação lá com o clube. Esse dinheiro das cotas aqui do prédio serviria para a construção do ginásio do Olímpico. E em contrapartida eles abririam uma entrada direta do edifício, do prédio, para o clube. Então isso é muito interessante, porque acaba que isso interferiu, de certa forma, na própria arquitetura. Porque aqui é um prédio que não tem área de lazer. Aliás, o que se entende hoje de área de lazer. Porque você tem uma vegetação extensa, um terreno maravilhoso, um jardim muito bonito. Mas você não tem piscina, você tem um pequeno salão de festa. Então, essas outras coisas não tem. Mas você tem um clube. E aí virou uma prática também, naturalmente, que todo morador, novo morador que entra aqui, já está incluído no preço do apartamento, ele já coloca aí a cota do clube. Que é muito bacana. E aí que é muito bom.